Música Uma pesquisa do Atlas da Violência revelou que o Brasil é o país onde mais se mata no mundo. E essa violência se concentra principalmente nos jovens pobres e negros. O assunto foi discutido em uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Sergipe e a iniciativa foi da deputada Ana Lúcia. Foram convidados para o debate representantes dos mais variados segmentos que lidam com o mapa da violência no Brasil. O representante do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Daniel Ricardo Serqueira, apresentou números alarmantes em relação aos homicídios no Brasil. Em 2014, quase 60 mil pessoas foram assassinadas. 30 mil eram jovens e desses 30 mil, 77% eram negros, o que comprova a vulnerabilidade dessas comunidades. Além da questão social que impulsiona essas mortes, já que os negros estão super representados nos estratos mais inferiores de renda, existe uma outra questão também que eu avalio que tem a ver com o racismo. A gente acha que, a gente fala, existe um mito da democracia racial no Brasil, mas quando a gente vai ver negros ou brancos com as mesmas características, mesmo grau de escolaridade, a gente vai ver que o negro tende a receber uma renda menor no mercado de trabalho. Então, existe uma discriminação racial, não apenas no mercado de trabalho, mas existe uma discriminação que tem um efeito direto sobre a letalidade de negros, que eu chamo de do racismo que mata, que se dá, por exemplo, via racismo institucional. O deputado federal do PT de Alagoas, Paulo Fernando dos Santos, Paulão, alerta para a importância de políticas públicas votadas nos parlamentos e executadas nos mais diversos segmentos das gestões públicas. É preciso olhar para os números e criar formas de mudar essa realidade. Políticas públicas existem, elas têm que ter um foco mais definido, né? E a segurança pública, ela é uma política pública que ela é só feita da discussão por especialista. Por que tem que ser só especialista? A saúde, você tem um sistema integrado, né? Que é o SUS. A educação também. A sociedade tem que discutir, inclusive, tem que ter controle social. Não dá para ficar segurança somente. Outra coisa, esse modelo de segurança está dando resposta? Qual modelo? Vai ser polícia única? Tem que ser ciclo completo? Como é que a gente discuta essa hierarquia dentro da polícia militar? Porque o processo da violência é definido só contra esses jovens da periferia. O jovem da periferia, que ele tem um biotipo bermuda, camiseta e boné, e se for negro, já é um principal suspeito. Por que esse processo, né? Outra coisa, dentro da estrutura da polícia militar, a maioria são jovens, negros ou pardos. E por que pratica violência contra o irmão? A história mostra que os feitores, né? Os capatazes, geralmente a elite, não querem fazer esse trabalho sujo. É necessário também você discutir a educação a partir da formação nas academias, no sentido de fazer um processo integralizado. Foram discutidos também o racismo institucional, as possibilidades de emprego, o acesso do negro às universidades, a educação na escola e nas famílias. A iniciativa da audiência foi da deputada Ana Lúcia. Do total de homicídios contra os jovens, 77% são jovens negros. Isso assusta, né? E o país tem que se assustar. A população precisa ficar indignada com isso e precisa afirmar e confirmar as políticas públicas que são recentes com relação a esse enfrentamento ao racismo, preconceito contra a juventude, preconceito de classe. Nós precisamos. E para enfrentar isso, tem que ter políticas públicas. A escola não pode continuar com o modelo que ela tem. Nós precisamos ter uma política articulada da educação, com a saúde, com a cultura, com assistência social, com esporte, porque só essa articulação de políticas públicas é que podemos superar esse grave problema. Participaram também dos debates Eude Carvalho, representante do coordenador de políticas de promoção de igualdade racial da Secretaria, SEIDES, que chamou a atenção para o risco do racismo velado no Brasil. Esse comportamento, segundo ele, impede muitas vezes que haja ações de combate a esse tipo de preconceito. Houve ainda a participação do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Sergipe, Tiago Oliveira, que defendeu ações mais rápida e mudança no preparo de comportamento de algumas corporações, a exemplo da polícia. O coordenador de Direitos Humanos da SEIDES, Antônio Bittencourt, falou sobre a efetividade de políticas públicas quando bem executadas. Eu acho que discutir a temática de extermínio da população negra é fundamental, de fundamental importância, e não diz respeito ao interesse apenas da população negra, diz respeito ao interesse de toda a população brasileira, porque é uma ação de violência. O Brasil, historicamente, se caracteriza por uma ação de violência muito contundente em relação à população negra. E aí a gente precisa cada vez mais tratar disso, pois, infelizmente, essas coisas são tratadas de modo a serem naturalizadas. O negro, ao longo da sua história, é tratado como coisa, e a violência que é imposta a ele é naturalizada. Isso reflete até os dias de hoje. A população hoje, negra e branca, é herdeira de todo o discurso que é articulado desde o processo de escravidão no Brasil. Para escravizar, você precisa justificar a desqualificação do outro. Para escravizar, você precisa construir um discurso que minimize o outro. A grande questão é que esse discurso ainda chega aos dias de hoje. Chega aos dias de hoje nas práticas institucionais, no racismo institucional do Estado, chega nos dias de hoje na violência do judiciário, chega nos dias de hoje na violência da polícia, chega nos dias de hoje na incompreensão em certos setores da educação. Portanto, tratar dessa temática é fundamental. E digo, repito, não fundamental apenas para a população negra, que é agredida e que é exterminada. É fundamental para toda a população que quer ver um Brasil, uma sociedade cada vez mais justa.